E aí galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal Alex Alves Ateliê Artlife E a palavra de hoje gente é gratidão mesmo de coração você inscrito no canal Então para retribuir todo esse carinho, toda essa gratidão que vocês tem comigo Com o canal Artlife eu trouxe hoje um projeto que vocês amam Decoração de reciclagem em vidro, garrafa Olha só o que eu trouxe para vocês hoje Essa decoração aqui ó, decoupagem com guardanapo, tinta, decofito 150 Que pode lavar, colocar no forno, colocar aí o licor, água para o pessoal ir servir nos convidados Deixar sua casa top e o pessoal vai ficar maravilhado Então quer aprender? Mas antes já capricha no like para você não esquecer Se inscreve no canal se você não é inscrito Curte, comenta, compartilha, passa nos canais parceiros E bora para o passo a passo agora, combinado? Vamos para o vídeo Agora Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar com reciclagem Olha só, essa linda garrafa que eu trouxe para vocês aqui Eu vou explicar para vocês como foi que eu fiz a pintura Mas de primeiro passo gente, quando você pegar uma garrafa Você vai retirar o rótulo né, vai usar um solvente ou acetona ou deixar de molho Deixa a garrafa bem limpa utilizando álcool Tá bom? E aí para fazer esses detalhes aqui gente, eu utilizei isso aqui ó Papel contact né, aquele adesivo contact que vocês conhecem, eu já trabalhei várias vezes aqui no meu canal Eu peguei uma tirinha e fiz um desenho de modo aleatório Você pode fazer ondas, pode fazer meio com arabesco Tá? E aí que foi que eu fiz ó, coloquei aqui na minha garrafa Prendi o papel contact bem certinho né, apertei para ele ficar bem fixo Tá? Aí novamente eu passei álcool por conta né, que as vezes a gente pega e fica a gordura da mão E aí, aqui na parte de cima eu passei uma fita crepe aqui E aqui eu pintei com a minha tinta Decofix 150 na cor branca Tá? Essa tinta aqui ó, é a tinta própria para vidro e porcelana Que nós temos disponível para venda tá? Vim com esponja, fiz toda a pintura né E antes de secar eu já retirei o papel contact É muito importante você tirar antes de que seque Tirei também a fita crepe aqui, esperei secar Aqui eu fiz a mesma coisa, eu fiz um medalhão vazado Colei né, um papel contact aqui Fiz o esponjado com a tinta branca Essa daqui E aí se vocês vão perceber, ela tá com um tom um pouco diferente desse Por quê? Na minha tinta branca Decofix 150 Eu coloquei um pouquinho da minha tinta Decofix metálica Na cor ouro Tá? Só um pouquinho, só para não deixar um branco né Coloquei um pouco nas pontas aqui e ficou assim ó Né? E antes de secar vim retirando com a pinça ou a ponta da tesoura Todo o medalhão para não borrar, tá bom? E a minha peça eu fiz ontem à noite, agora estou gravando agora de manhã Então eu aconselho vocês a deixarem a peça secar muito bem gente Tá? Para se secando muito bem É muito importante aí para que você tenha um bom acabamento, tá? Aí gente, agora eu vou trabalhar com guardanapo Olha, eu vou trabalhar com esse guardanapo né Que eu já fiz até alguns trabalhos já com ele Esse guardanapo que nós temos disponível para venda Vou pegar com a tesoura pequenina de precisão E vou recortar gente, algumas partes Aí você tem que falar, posso passar o pincel molhado E vir rasgando também pode Como aqui por conta da minha área Algumas áreas muito pequenas né E eu prefiro recortar Mas se você quiser vir com o pincel rasgando Pode estar fazendo também esse procedimento para decoupagem, tá? E aí eu vou escolher algumas figuras menores Que caibam certo dentro da parte pintada Porque o guardanapo ele é transparente Como a minha garrafa ela tem um tom escuro Se eu colar na parte escura ele vai totalmente sumir, tá bom? E vou recortar aqui E aí 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 Olha só, já recortei aqui as figuras né, agora eu vou fazer a decoupagem aqui, para fazer a decoupagem, pessoal, eu vou utilizar essa tinta aqui ó, chama Deconfix 150 em color, tá, eu vou utilizar ela como cola para fazer a aplicação do meu guardanapo, tá, então aqui eu já mexi bem a tinta, vou abrir aqui, vou retirar as películas das figuras que eu recortei né, então pega com um pouco da tinta na mão, aqui já saiu as duas películas, então é muito importante na decoupagem, no guardanapo, você retirar todas as películas, tá gente, porque senão se você não retirar, ela solta com o tempo, então pega aqui mais um pouquinho, se você quiser fazer até com cola para retirar a película, pode, tá gente, não para colar, para fazer a retirada da película, a última ela sai bem mais prensada, então ela às vezes é chatinha para sair, mas ela acaba saindo, você vai fazer essa técnica do dedo, ela sai com mais facilidade, e vou retirar dessa também, fazendo a mesma coisa, vou utilizar agora um pincel macio, tá, aqui eu estou utilizando um redondo, mas pode ser um pincel chato reto, que é o redondo número 8, da princesa castela é o C506, vou pegar aqui na minha tinta em color, e vou fazer o seguinte, ó, eu vou passar a incolor aqui, ó, já sei mais ou menos onde vai ficar a posição da figura, né, então eu passo, esticando bem a tinta, lembrando, gente, que eu não estou utilizando cola, tá, estou utilizando a tinta incolor para grudar a figura aqui, pego meu guardanapo, veja a posição que eu quero, coloco aqui, ó, dou uma ajeitadinha assim com a mão, tá, e aí o que é que eu faço? Com a própria cola, aí eu venho, ó, o pincel encharcado de cola, eu venho fazendo isso aqui, ó, do centro para as laterais, que ao mesmo tempo que eu estou hipermeabilizando, né, o guardanapo com a incolor, eu já vou alisando a figura, ela já vai esticando aqui, ó, né, já ficando já bem aplicadinha aqui na minha, na minha peça, ó, olha só, passa no color, em toda a figura com cima, esticando, tá, olha só, como ficou, bom, e aí eu vou fazer a mesma coisa desse lado, segundo o mesmo, mesmo esquema, e aí 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 e o Milton Hall pinturas em tecido então na descrição aqui do vídeo tem o link de cada um se inscreva no canal deles deixe o seu like compartilhe todos os conteúdos esses são os canais dos artesãs maravilhosos que nos ajudam aí na divulgação do canal artlife então bora para o passo a passo que eu tenho certeza que vocês estão gostando olha gente agora eu vou utilizar para fazer os complementos de pintura a minha tinta de conflito 150 tá na cor brilhante aquela cor rosa opalina utilizar amarelo ocre verde musgo e marrom tá primeiro gente primeira coisa que você vai fazer na sua tinta quando você compra você vai ter que misturar esse produto porque se você for ver às vezes ela fica com resíduo branco então você pega um cabelo do pincel ou pode ser um um palitinho de sorvete uma espátula mexe bem gente temos até uns mix né que você compra até aí no mercado que ele é a bateria que dá para você misturar bem ficar legal mas aí você vem ó com o pincel e vai misturando sua tinta mistura bem tira todo o excesso tá e aí você vai você pode até gosto de você começar a pintura você pode fechar a sua tinta né assim ó fecha tinta eu coloquei aqui um pouco na da minha tinta verde musgo de conflito 150 agora eu vou colocar um pouco da minha tinta ocre ó que eu já mexi mas eu gosto sempre de dar uma mexida assim assim antes tá eu vou colocar um pouquinho aqui no pratinho um pouco a tinta e o rosa opalina eu vou usar depois e aí gente agora eu vou pegar um pincel pincel redondinho para gente fazer uns acabamentos bem simples você vai ver como vai ficar legal vou começar aqui por essa figura que deu no medalhão tá então pega aqui um pouco do verde musgo tira o excesso e aí eu vou fazendo os batidinhos aqui ó tá para imitar o asaventinho as ramagens né ó faço uns batidinhos em pontos aqui estratégicos da minha figura tira um pouco do excesso pego a tinta tinta amarelo ocre aí faço um batidinho também em cima do amarelo ocre ó tá aqui ó é bom feito isso aí agora eu venho com a minha tinta marrom o pincel filetinho aqui vou pegar aqui na tinta marrom escuro tira um pouco do excesso da tinta bom e aqui eu vou puxar os galhos ou os galhos vocês possam ver ó da figura né vou puxar os galhos aqui ó tá onde eu fiz o batidinho puxa esses galhos os galhos para cá e outros para cá também e olha só eu puxar os galhos um pouco maior para fazer o cabinho né da desse arranjo aqui ó tá depois que eu fiz isso aí agora eu vou pegar um pouco de branco um pouco com um pouco do rosa e vou colocar um pouco da minha tinta branca e também de conflito 150 tá gente eu vou utilizar só tinta de conflito 150 dessa linha aqui tá bom eu pego um pouco da minha tinta rosa ovalina eu acho linda essa cor né esse rosa um lembra muito rosa ciclame né da acrílica olha feito isso aqui aí eu vou pegar um pincelzinho um pincel menor mesmo vou utilizar até isso aqui ó o 00 filete curto né da castelo c55 pega com um pouco do rosa opalina onde eu fiz os batidinhos e os galhos aí eu venho colocando os pontinhos assim do rosa e vai combinar né como fosse o meu zote dessa florzinha aqui ó e os pontinhos do rosa aí venho com o branco e vou colocando aqui em cima um pouco para mesclar a mesclar com esse rosa ó ó e fazer o meu zotinho né e olha só como ficou tá e aí vou fazer a mesma coisa com essas outras as figuras que eu fiz a decoupagem aqui em cima ó e aí ó 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 agora�� depois que eu fiz toda pintura a agora aqui nessa parte que eu fiz com o contact eu vou utilizar um pinta bolinha número 13 com a tinta branca gente o vou como se fosse eu vou imitar uma boarding 18 comorte e pra uma renda né assim o nosso pontilhado aqui ó meio fazendo isso aqui ó conforme a tinta ela vai acabando então ela vai diminuindo o tamanho da bola né ó Então eu venho fazendo isso aqui Segundo o contorno do desenho que eu fiz Com o contact Você pode fazer redondo As ondas Do jeito que você quiser Então eu venho aqui E faço isso aqui Com pinta bolinha Utilizando a tinta Deco fixo 150 Na cor branca Vou fazer isso em volta aqui todinho E também do meu medalhão Olha só gente Fiz todos os complementos aqui E aí gente Essa proposta Para a gente poder usar mesmo essa peça Depois que você pintou Vai esperar secar Aguardar 24 horas De 12 a 24 horas Vai colocar no forno caseiro No forno do seu fogão Onde você assa o seu bolo Tem pessoas que gostam de colocar o assadeiro Eu faço a queima das minhas peças Direto na mente Na grelha do forno Então coloca na grelha Vai ligar a 150 graus Por 35 minutos De acordo com A indicação do rótulo Da tinta Deco fixo 150 Lembrando que forno De 160 180 Ou 200 graus Principalmente o guardanapo Gente Você tem que fazer o teste antes Porque cada forno Aquece de maneira diferente Pega um pedaço de azulejo Velho Um copo de requeijão Coloca lá na sua Faz a pintura Espera secar 24 horas 12 horas Ou 24 horas Coloca lá no forno Pega uma colher de pau Deixa o seu forno Entre a Semi aberto E coloca no último Seja ele 160 180 Ou 200 graus E faz a queima Por 35 minutos E aí você Verifica Depois da queima Você vai Desliga o forno Tira a colher de pau Fecha E deixa lá Quando esfriar Você retira a peça Se a peça Não escureceu Não escureceu o guardanapo Não escureceu a tinta Então você já sabe Que naquela temperatura Naquele tempo certo Você pode queimar suas peças Com bastante segurança Tá bom? Então gostaram da dica de hoje? Se gostou Capricha no like Se inscreve no canal Com baixo Curte, comenta E compartilha Um abração a todos Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau